Olá pessoal, foi o Sérgio Sérgio com vocês, hoje com o vinho sem muito mistério, porque é daqueles que eu não tenho como fugir de saber o que é, que inclusive é um vinho interessante, é um priorato, dependendo se o espanhol for catalão, né, catalão não é espanhol, vamos lá, se for catalão ou se for em espanhol priorato, e é uma das únicas DOCA, ou DOC com Q, DOCA, denominação de origem qualificada, se for no resto da Espanha, no catalão, vê o que está escrito aqui, vocês enxergam, pequenininho, D-O-Q, talvez seja fora de foco, de qualificada no idioma catalão. Eles têm uma região bem típica, específica, lá perto de Tarragona, que é priorato, que tem um solo bem específico, eles chamam de licoreia, que é uma ardósia com umas pedrinhas brilhantes, não lembro do que que é, que retém água, que tem uma voluminosidade, que não tem uma fertilidade muito grande, é uma região que se destaca, tanto que ganhou o status que ganhou, né, e Eilo aqui é um vinho que não tem uma cor extremamente intensa, uma cor boa, assim, de intensidade média, média alta, vermelho e rubi, bem, pouca diferença entre centro e borda, e é um vinho de 2017, ou seja, um vinho que está dentro do que se esperava, né, um vinho que não evoluiu muito, que tem algum potencial, mas que no meu julgar aí, pelo resto, é um vinho que já está pronto para tomar. Aromas frutados, gostosos, não exagerados, uma fruta madura, ok, sem demais, nem de menos, sem um excesso de fruta, aquela vinificação feita para ser um vinho extremamente frutado, nem fruta sobremadura, de uma madeira muito discreta, muito bem equilibrada com os aromas da fruta mesmo. Um vinho que enche a boca, um vinho que você toma com algum prazer, vamos dizer assim, como um vinho que não é extremamente encorpado, mas que tem um médio corpo para mais e muito bom de tomar. E tranquilamente um vinho para ser bebido sozinho, inclusive, mas que acompanharia bem refeições, tem um acidez boa, tem um corpo que não é alto nem baixo, iria, se adequaria ali a um grande número de refeições, com carne, sem carne, até mesmo alguma coisa mais vegana ali, à base de berinjela, alguma coisa mais intensa de sabor. Um vinho para mim que representa um prazer grande de tomar, bastante agradável, gostoso, convida a tomar mais que uma tacinha, particularmente um vinho de se abrir para tomar mesmo, sentar, trabalhando em algum texto, alguma coisa assim, e ir com uma tacinha do lado. Uma boa conversa, uma tacinha do lado, tapas e uma tacinha, tapas da Espanha, por favor, sem agressividade. Um vinho da Wine, vamos ver aqui o que eles falam para a gente sobre ele. Do solo que é a piporela, que é típico, né? Quer dizer, boa casa, bom mar, isso eu não sabia. Sim, os viticultores do Priorat são tidos como guerreiros, que é um solo meio complicado, é uma região bem, um pouco acidentada, um pouco não tão óbvia, nada plana, mas com vinhos excelentes. Mas, maçuelo e garnacha, o que eu já tomei de maçuelo na vida? Só naqueles cortes de rioja, suponho eu. 14% de álcool, eu não comentei sobre isso, não me parecia, o álcool não parece evidente, na boca está um pouquinho mais presente, mas com uma acidez legal, ele está bem posto assim. Seis meses de barrica de carvalho, bastante, eu não sei se é um vinho inteiro, né? Desse vinho que foi, 60%, ou desse tanto de barrica, 60% francês, e para mim tem um acentozinho de francês, um pouquinho de banilha, uma coisa assim, mas... Por outro lado, também alguma especiaria que parece de madeira, 40% em americano. Desculpem, inclusive eu falei o contrário, tá? Eu queria dizer americano antes e não francês, eu li francês e eu deduzi americano, você deve ter percebido que eu inverti. Rubi com reflexos violáceos, com potas de frutas e meninas, não sinto muito, tem uma coisa que me agrada, não sei se é excesso de fruta muito madura, é chocolate amargo, pimenta preta, alguma coisa de especiarias, tá? Tornos sedosos, final longo. Às vezes a wine tem vinhos tão legais e descrições tão sem graça. Oito anos de guarda, achei com potencial de guarda, mas achei que ele já está legal, assim, não sei se eu me gastaria guardando ele, porque me parece um vinho já bem interessante. Ah, eu descobri que o vinho não estava, acabei de descobrir isso, gente. Vocês viram a minha cara de perplexidade. Quando eu descobri que algo de errado aconteceu. Pera, eu já projeto ele para vocês, agora acho que vocês estão vendo, eu não acredito que isso aconteceu, enfim. Mas o que eu falei é que vocês vão conseguir ler se congelarem o vídeo, para eu não tornar um suplício e falar tudo de novo para vocês. Aí está o vinho, deixa eu voltar um pouquinho aqui, é um vinho da Wine. E aí está mais um vinho para a nossa coleção, um vinho que eu gostei, eu só achei um pouquinho caro na realidade, né? Quanto é que ele disse que estava... Olha, ele saiu de novo, gente, que engraçado. Diz que ele está a cento e... deixa eu ver se eu consigo ter que enxergar pela tela menor. Cento e quarenta e quatro, sendo que era cento e setenta e seis, cento e setenta preço para público geral. Eu acho um pouquinho alto. Peço desculpas pelo apagão, mas eu acho que vai ser mais cansativo eu repensar e refazer do que eu mandava assim. Enquanto isso, vocês podem pegar uma tacinha de vinho e ir provando. Agora vocês já viram a tela preta. Obrigado, até mais.